Olá povo de Itaió, aqui é o Thiago Maestre, quero agradecer aqui a TV Vale Europeu pela oportunidade de estar conosco aqui podendo falar das nossas ideias. Sou candidato a prefeito junto com o Jacir Delis, que é meu candidato a vice. Sou filiado a partir do Podemos e temos o nosso número como o 19. Estamos trazendo novas ideias e essa é a nossa campanha, uma campanha de propostas, de ideias e sempre mostrando o que nós queremos fazer. Então é um prazer e quero agradecer aqui a TV Vale Europeu pela oportunidade. A gente começa falando do teu plano de governo então e vamos começar pela saúde. Bom, a saúde é um dos pontos onde a população mais anseia por algumas coisas que a gente tem visto na nossa caminhada. Eu sou presidente da Câmara já há três anos e meio, continuarei presidente até final deste ano e a gente já foi muito parceiro de muitas situações que nós tivemos aqui na nossa cidade, tanto com o hospital, juntamente com a Prefeitura, onde aprovamos convênios, repassamos recursos da Câmara de Vereadores à Prefeitura, onde a Prefeitura pôde passar para muitos exames ajudando na saúde. O que nós podemos dizer, o que o Thiago já se pretende fazer se eleitos em quanto na saúde. Um atendimento humanizado, voltado para realmente atender bem as pessoas. A compra de uma UTI imóvel, por quê? Quando nós temos algum paciente com algum problema grave que precisa ser transferido, muitas vezes precisa aguardar essa UTI imóvel para poder transferir este paciente. A nossa intenção é até essa UTI imóvel para que a gente possa então transferir com mais facilidade este paciente. A nossa intenção também é construir um heliponto em frente ao hospital, para que a gente possa facilitar também quando for acionado o arcanjo, para transferência de pacientes. E também manter a parceria, essa importante parceria que a Prefeitura tem com o Hospital Dona Lizete. O Hospital Dona Lizete que presta um serviço muito bom para a nossa população. Sabemos que tem coisas para melhorar. Eu sempre digo que deu certo, nós vamos continuar e as coisas que talvez a gente considera que não deu certo, nós queremos melhorar. Então nós queremos fazer realmente um atendimento humanizado para as pessoas nessa questão da saúde, sempre tratando com respeito, com a educação, todas as pessoas que assim precisarem desse atendimento. A gente falava então sobre educação. A educação é outro assunto bastante importante que a gente gosta de falar. Uma das situações que nós queremos trazer é a questão da creche de 12 meses. Nosso plano de governo ele frisa muito bem o ramo têxtil da nossa cidade. Hoje nós temos mais de 2.500 mulheres que trabalham no ramo têxtil. O que acontece? Essas mulheres às vezes têm uma dificuldade muito grande de deixar seu filho numa creche. Nós queremos flexibilizar o horário dessas creches para que ela possa atender essas crianças, onde as mães têm esse horário diferenciado no ramo têxtil e também do nosso comércio. Outro projeto que nós queremos fomentar mais ainda, apoiar mais ainda, é o projeto da Igreja Amiga da Escola, onde nós também fomos uma das pessoas que pôde estar junto, ajudando a formar este projeto e nós queremos poder apoiar ainda mais, né? Esse projeto que é as igrejas ajudando na formação das nossas crianças e jovens. Apoiando e ajudando a trazer mais ainda a família para dentro das escolas. Outro projeto também que nós temos é colocar vigilantes na porta das nossas escolas. Filmadoras, um vigilante lá que esteja durante o período escolar e até mesmo um pouco depois do período escolar, para sim ajudar a cuidar também das nossas crianças e jovens na porta das nossas escolas. Nós temos um nome do programa que a intenção é colocar a prefeitura nos bairros, né? Levar o serviço essencial da prefeitura para dentro dos bairros e das localidades. Juntamente, uma ação conjunta de todas as secretarias em determinados momentos, em determinadas localidades e bairros. O programa será chamado de prefeitura nos bairros. Também queremos contratar uma empresa especializada em engenharia de trânsito. Nós sabemos que nós temos alguns gargalos dentro da nossa cidade, alguns pontos que nós temos algumas dificuldades, principalmente em horários de pico. E a nossa intenção é sim instalar mais semáforos em nossa cidade, onde, claro, for se julgar necessário. E não sendo uma decisão exclusiva do prefeito, do vice, aonde tem que ser colocado isso. E sim, com pessoas especializadas em engenharia de trânsito, para que a gente possa dar o melhor movimento para a nossa cidade, principalmente na questão de carros, que hoje nós temos alguns gargalos hoje, que nós queremos solucionar esses problemas. Outro ponto muito forte também do nosso projeto, se chegarmos lá, é a limpeza da nossa cidade. A gente quer fomentar muito isso e nós temos uma equipe humanizada, com equipamentos apropriados, para que a gente possa também fazer a limpeza do centro da nossa cidade e dos nossos bairros. Mas lembrando, nós queremos fazer isso em horários diferenciados, onde o comércio não estará aberto, onde a gente não atrapalhe os estacionamentos à frente dos comércios e a gente faça a limpeza da nossa cidade em horários diferenciados. A gente fala agora de agricultura e meio ambiente. Bom, a agricultura, a nossa cidade, todos sabem que nós temos um dos pontos fortes aqui da nossa cidade de Itaió, é a agricultura. E nós temos o programa Porteira Aberta. Qual que é a intenção do Porteira Aberta? Hoje nós temos as nossas patroas que conseguem fazer a manutenção das nossas estradas vicinais, mas nós queremos poder atender o agricultor da Porteira para dentro. Com isso, nós queremos comprar novamente duas patroas pequenas, para que elas possam fazer a manutenção dessa estrada que liga a estrada geral até o domicílio do agricultor. Para a gente que possa fazer a entrada do rancho, a entrada da casa, para ajudar na questão da produção do agricultor. Então, esse vai ser um projeto piloto que nós queremos fazer a questão da Porteira Aberta para atender bem o nosso agricultor. Eu sempre falo que o agricultor, ele não vem lá na prefeitura, ele não vem lá pedir sacolão o dinheiro. O agricultor precisa de estrada e saúde. E nós estaremos lá para atender bem o nosso agricultor. Nós queremos ser parceiros também na compra de muitos implementos agrícolas. Eu, quanto presidente da Câmara, a Câmara de Vereadores devolveu recursos à Prefeitura Municipal, onde a gente pôde comprar, a gente devolveu a Prefeitura Municipal e o prefeito comprou três espalhadoras de calcário com recursos da Câmara. E é isso que nós queremos fazer, ajudar a comprar mais implementos para que a gente possa ajudar mais o nosso agricultor. Outra situação também é a compra de mais um caminhão-pipa. Nós já temos um caminhão-pipa funcionando na nossa cidade. Nós queremos comprar mais um, mas esse caminhão-pipa, ele será de uso exclusivo da Secretaria da Agricultura. E, claro, trazer a Secretaria da Agricultura de volta para a Prefeitura. No meu ponto de vista, eu vejo que a agricultura tem que estar junto do Paço Municipal, junto à Prefeitura Municipal. E esses são alguns dos compromissos que nós temos assumido com os agricultores da nossa cidade. A gente finaliza, então, falando sobre economia e gestão público. Bom, esse ponto é uma das nossas maiores bandeiras da nossa campanha. A nossa intenção, enquanto Tiago e Jacir, prefeito e vice, por nós não termos outro ramo, nós não termos empresa, nós queremos estar lá todos os dias na Prefeitura, de manhã e de tarde, cumprindo horário como prefeito e vice. Nós queremos ser o prefeito e vice que irá trazer novas empresas para a Tayhó. Nós vimos que nós queremos trazer novos investimentos, não esquecendo das empresas que já estão aqui em Tayhó. Nós queremos poder ajudar o nosso comércio, a nossa empresa que nós temos aqui em Tayhó, mas principalmente também trazer novas empresas e gerar novos empregos para dar oportunidade para nossos jovens, para nossos adultos, para que eles não precisem ir embora de Tayhó para procurar, sim, um emprego. Nós queremos ajudar os que estão aqui, mas também trazer novas empresas para a Tayhó. Essa é uma grande bandeira que nós temos. Pode finalizar, enquanto fazemos o seu pedido de voto? Bom, todos me conhecem, conhecem o Jacir, quero aqui pedir o voto para vocês. Para você povo de Tayhó que me conhece, sabe da pessoa que eu sou, sabe da maneira que eu trato as pessoas. Eu tenho frisado muito nas nossas reuniões, que o Tiago Prefeito será um Tiago que vai atender bem as pessoas. Todos que chegaram na Prefeitura serão bem atendidos, com respeito, com educação. E eu sempre digo, talvez eu não consiga resolver o problema de todas as pessoas, mas com certeza, se o Tiago Prefeito, a partir do 1º de janeiro, todos que chegaram lá na Prefeitura serão bem atendidos, com respeito e com educação. Além do voto, eu peço uma oportunidade para o Tiago e para o Jacir, dois jovens que têm vontade, que têm determinação, que têm sonhos de fazer um grande trabalho e atender bem as famílias de Tayhó. Por isso eu peço o seu voto. Vote para Tiago e Jacir 19. A nossa campanha será assim, simples, humilde, falando a verdade e respeitando nossos adversários e mostrando o que nós queremos fazer. Por isso eu peço o seu voto. Vote 19, Tiago e Jacir. Muito obrigado pela atenção de vocês. Que Deus abençoe todas as famílias. Muito obrigado.